Você deve conhecer o Pong, né? Aquele jogo bem antigo que foi presente no Atari, no telejogo, em fliperamas antigos. E o seguinte, tem um cara lá do Uruguai, de uma empresa, o cara se chama Daniel Perdomo, e ele falou assim, cara, esse jogo é tão conhecido, né? Eu vou fazer uma mesa de verdade real mesmo, física, pra jogar esse Pong, e vai ficar muito legal. Daí ele pesquisou bastante no Uruguai, pesquisou no Google, e conseguiu descobrir vários componentes que ele poderia usar, e conseguiu montar, cara, essa mesa retrô, muito louca, é uma mesa gigante, preta, que tem um manípulo de cada lado, e esses manípulos ele controla as suas barrinhas de defesa do Pong, e tem uma bolinha também, que é quadrada, né? Uma bolinha quadrada, eu lembro do Kiko. Uma bolinha quadrada no meio que fica batendo, e de acordo com o ângulo que você encosta nessa bolinha, assim como no jogo do Pong, ele vai batendo nas extremidades e tenta fazer um gol lá no seu adversário. Dá pra você jogar também contra o computador, você programa lá pro computador ficar defendendo, não sei como se ele vai errar de algum jeito, ou se tem um nível de dificuldade, não sei, mas o legal mesmo é você jogar multiplayer, cada um de um lado com seus manípulos. Ele conseguiu desenvolver essa mesa, ficou muito legal, e agora ele tá tentando algum financiamento de alguma empresa pra deixar isso popular e conseguir viabilizar a construção em larga escala dessa mesa dele do Pong. Imagina que legal, cara, você ter um negócio desse na sua casa, ou mesmo pra loja de fliperama hoje, seria muito interessante você bater o olho e falar assim, nossa, o Pong, eu tenho que jogar isso, eu joguei quando eu era criança, os meus avós jogavam esse negócio, eu quero brincar com esse Pong na vida real. Então, é possível que ele até faça na Kickstarter. Talvez seja um projeto muito grande pra Kickstarter, né? Seria muito caro a venda de uma máquina dessa no Kickstarter, então pode ser que por isso não seja viável o financiamento no Kickstarter. Mas, cara, tomara que ele consiga botar essa sua máquina do Pong em vários shoppings, em várias lojas de fliperamas. Game Over Game Over